MÚSICA Vem amor, não faz assim Vem que seu nome está aqui Vem amor, não faz assim Vem que seu nome está aqui O tempo passou, eu aqui fiquei Parado no tempo, não sei Então por que amor, você faz assim Coração não aguenta pra te ir Vem amor, não faz assim Vem que seu nome está aqui Vem amor, não faz assim Vem que seu nome está aqui O tempo passou, eu aqui fiquei Parado no tempo, não sei Então por que amor, você faz assim Coração não aguenta pra te ir Vem amor, não faz assim Vem que seu nome está aqui Vem amor, não faz assim Vem que seu nome está aqui Vem amor, não faz assim Vem amor, não faz assim Parado no tempo não sei Então por que amor, você faz assim Coração não aguenta pra te rir O tempo passou e eu aqui fiquei Parado no tempo não sei Então por que amor, você faz assim Coração não aguenta pra te rir Vem amor, não vai dar sim Vem que seu nome tá aqui Vem amor, não vai dar sim Vem que seu nome tá aqui Vem que seu nome tá aqui Arrocha! Alessandro Nunes ao vivo Vem que seu nome tá aqui Vem que seu nome tá aqui O chapéu americano Seu cavalo é manga larga Camionete, bebaixada O som ligado no dobro Olha nós aqui de novo Essa é a moda do traiado Se gostar de uma folia Cavalgada e borrota Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou te dar um chão Obrigado! É que nós é cowboy O jeito é inofente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, é doente Pé de calça Apertada A ponta longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Camionete, bebaixada O som ligado no dobro Olha nós aqui de novo Essa é a moda do traiado Se gostar de uma folia Cavalgada e borrota Até amanhecer o dia A gordo saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou te dar um chão Obrigado! É que nós é cowboy O jeito é inofente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, é doente É que nós é cowboy O jeito é inofente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, é doente A rocha aí A rocha aí A rocha aí Bota pra vencer A missão do mundo A magia do forró Sacode aí Se ela não quer mais Sabe de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resultado Tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Muitos de rações Amores e paixões Amores e paixões Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Se ela não te quis Motivo de rações Amores e paixões Vem e vão Como flores e estações Alessandro Nunes Se ela não quer mais Sabe de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resultado Tente entender Tente entender Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivo de rações Amores e paixões Amores e paixões É igual Como flores e estações Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivo de rações Amores e paixões 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 Descarregou, mas o seu mundo tá trazendo e as ovinhas perigam A fecha da bequina vai jogar Você e minha putaria vai rodando É cama balançando, é carro balançando É cama balançando, é carro balançando E a bunda chacoalhando, vai Mas vai que canta, é cama balançando É carro, carro balançando É bunda chacoalhando, vai E vai que canta, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando Mas vai que canta, é cama balançando Oi meus 15 anos Bora bater os picos Você ouviu que tá trazendo e as ovinhas perigam A fecha da bequina tem que ir pra ver em campain Você ouviu que tá trazendo e o seu maior que perde mais Abaixa da bequina vai Vamos fazer igual no filme É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Já já, o nome dele é Já já, 083 É bunda que tá tudo certo aí Tá faltando nada aí não É cama balançando, mas é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai que canta, é cama balançando É carro balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Chacoalhando Ai meus 15 anos Joga, vamos É cama balançando, carro É bunda chacoalhando, vai Já já, o nome dele é É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai que canta, é cama balançando É carro, carro balançando É bunda chacoalhando, vai E vai ficando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Chacoalhando Ai meus 15 anos Já, o nome dele é Maranata Produções O rei do Piauí Mais uma pressão no dia, papá Que tá trabalhando O salão, papá Que novinha tarada Que malvada Que jogo da cama Que foi soltar pra dar Caramba Que novinha tarada Que malvada Que jogo Toma no papá Toma, e toma, e toma Bora, meu secretário moral, Rone Agora toma, e toma, e toma Não dá nada Mas você bate em mim E eu boto na sua Agora toma, e toma, toma, toma Não dá nada Agora toma, e toma, toma Agora toma, e toma, não dá nada Mas você bate em mim E eu boto Meu prefeito moral Compõe ele o som Toma, e toma, e toma, e toma Vamos juntos, papá Chama na porta Mãe torrinha Bar do Rampar Que jogo da cama Que foi soltar pra dar Caramba, que novinha tarada Que malvada Que jogo da cama Que foi soltar E toma, e toma, e toma Agora toma, e toma, e toma Agora toma, e toma, e toma Agora toma, e toma E chão Agora toma, e toma, e toma Agora toma, e toma Agora toma E eu boto na sua Raba Chama na boca, papá Cobra sua X Toma junto Tá no zambar Tchau Pou Beleza? Alessandro Nunes Alessandro Nunes Alvivo Essa aqui eu vou mandar Pra toda essa galera massa Que sempre curte Alessandro Nunes Vamos botar pra você Dessa senhora Vem, vem Tudo parecia Mas não era o sonho Tudo era real E quando toco o seu lado Giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda siderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda siderela Tudo parecia Mas não era o sonho Tudo era real E quando toco o seu lado Giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda siderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é mais Ó minha linda siderela Bebeia Para sair E a moçada com certeza Pessoal de Manga Grande abraço de Alessandro Nunes Pessoal do Espírito Ajusta Também aí ó Pessoal do Bré São Caetano Pessoal do Puri Pessoal do Japuré Com certeza sempre curtindo Alessandro Nunes Pessoal da Vila Primavera Pessoal lá de Ouro Verde Pessoal de Força Agrária Juvenilha também Grande abraço aí Pessoal de Minas Gerais Itacaramilha Eita Alessandro Nunes Só não fiz Pessoal do 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 P